O que é que é a DER? ORIGINAL ORIGINAL MESQUITA, MESQUITA, UMA DELÍCIA MESQUITA, MESQUITA, UMA DELÍCIA Uma delícia Vem pra cá novinha, eu vou beijar tua boca Eu chupo sua língua, você fica muito louca Novinha eu te desejo, não faz assim comigo Essa noite não adianta, eu quero ficar contigo Vamos pra balada, pra dançar o vagadão Porque do teu lado eu vou descer até o chão E pra terminar essa noite, uma delícia Vamos pro motel, me excita, me excita Vamos pro motel, me excita Vem pra cá novinha, eu vou beijar tua boca Eu chupo sua língua, você fica muito louca Novinha eu te desejo, não faz assim comigo Essa noite não adianta, eu quero ficar contigo Vamos pra balada, pra dançar o vagadão Não, porque do teu lado eu vou descer até o chão E pra terminar essa noite, uma delícia Vamos pro motel, me excita, me excita Vamos pra balada, depois vamos pro motel Chegou a hora de fazer o greu Vamos pra balada, depois vamos pro motel Já chegou a hora da gente fazer o greu Uma delícia Uma delícia Uma delícia Uma delícia Vem pra cá novinha, eu vou beijar tua boca Eu chupo sua língua, você fica muito louca Novinha eu te desejo, não faz assim comigo Essa noite não adianta, eu quero ficar contigo Vamos pra balada, pra dançar o vagadão Porque do teu lado eu vou descer até o chão E pra terminar essa noite, uma delícia Vamos pro motel, me excita, me excita Vamos pra balada, depois vamos pro motel Chegou a hora de fazer o greu Vamos pra balada, depois vamos pro motel Já chegou a hora da gente fazer o greu Uma delícia 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 Obrigado.